Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma videoaula. Hoje eu vou trazer um assunto que a gurizada lá no colégio me procurou para tirar uma dúvida sua. O que é aquele método de adição e subtração de frações, o método de adição e subtração por método bobo dentro? O que é isso? E aí eu já sabia um pouquinho do que é, o método de adição e subtração de frações, eu acho que vale a pena, vale a dica aí para resolver, é uma técnica rápida, fácil, acessível, depois que eu estou entendendo, não é nada mais, certo? Então eu vou te mostrar como é que funciona. Esse método da boboleira funciona na adição e subtração, por exemplo. Só quando ele dá 3 quintos mais 1 meio, não precisa estar fazendo MMC para tudo, para encontrar. Olha como é que funciona, no método da adição de frações pelo método da boboleira, você vai multiplicar sempre os dois denominadores, então vai dar delas. Pronto, é simples, só isso. E tu vai fazer 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 1, 5. Então tu vai multiplicar esse cara vezes esse, esse cara vezes esse, ok? 6 mais 5, 11. Pronto. Em vez de pegar e fazer MMC de 2 e 5, pegar, divide pelo numerador, multiplica pelo numerador e acabou, é isso aí. E esse aqui, ele é o método da boboleira, certo? Ok? Vamos fazer mais um para ver se tu entende. Vou pegar um menos, por exemplo, 3 quintos menos 2 sétimos, perfeito? Primeira coisa, multiplica os denominadores, 35, ok? Agora multiplica, 7 vezes 3, 21, 5 vezes 2, dá 10, então eu vou ter 11, 35 águas. Barbadinha, entendeu? Entendeu como é que funciona? É só isso, né? É só isso, não tem mais nada para fazer. Não precisa fazer mesmo, não precisa, o que pode acontecer. Em alguns casos, vou te dar um exemplo aqui, 5 sextos mais 1 terço, tá? Vai embaixo, 6 vezes 3, 18. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15, 6 vezes 1 dá 6, 15 mais 6, 21, não, 21, 18 águas. Lá no final do exercício, vai ter que simplificar, ó, dá para dividir por 3, o 21 dá para dividir por 3, então eu vou ter 7 sextos, ok? O que tu achou? Barbadinha, né? Agora falta tu aplicar, tenta tudo praticar em casa, inventa algumas frações, inventa tudo mais, depois uma com menos, tu vai ver que vai dar certo sem problema algum. Ah, também tem 1 aqui, ó, se tu quiser fazer com 3 termos, vamos pegar 3 quintos mais 1 meio menos 1 sexto, ok? Então vamos lá, vou fazer só o método da argoleta desses dois aqui. Então 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 1 e 2 vezes 3 vai ficar 6 mais 5, então aqui tu vai resolver 11 décimos. Pega lá, menos 1 sexto, ó, faz o método da argoleta de novo, 60, multipliquei os denominadores, 6 vezes 11, 66, 10 vezes 1 vai dar 10, então tu vai ter 56, 60, ok? Dá para simplificar, boa, vou sem te ver. Vamos dividir por 2, vamos dividir por 2, então ali vai ficar 28 e aqui vai ficar 30. Dá para simplificar por 2? Boa, dá para simplificar por 2 de novo. Então aqui vai dar 14 e aqui vai dar 15, ou seja, 14, 15, ok? Consegui te ajudar, beleza? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, manda lá pelo canal, só precisava de uma ajuda, não entendi, eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar, certo? Te agradeço por prestar atenção nesse meu vídeo aí, se precisar de alguns exercícios complementares, entra lá no site do Prof. Nabor, que é www.profinabor.com.br e te espero lá, até o próximo vídeo, um beijão do Prof. Nabor, um abração!